Fala rapaziada, beleza? Ufa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês me pediram demais, 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 demais Que é o que? Pra deixar pra vocês baixarem, pra vocês terem o modpack que a gente utiliza aqui na série Do Boruto e do Saruto, né galerinha? Mas bom, galerinha, bom, vamos fazer uma coisa aqui ó Já que esse mod ele é meio que tipo exclusivo e tudo mais Vamos fazer o seguinte, quando esse vídeo aqui bater 10 mil likes Eu vou colocar o download pra vocês aqui neste vídeo, beleza? Então vocês vão ter que representar, vocês vão ter que mandar pros seus amigos Vão ter que deixar o like, vão ter que fazer bastante coisa Porque se não chegar aos 10 mil, eu não vou soltar, galerinha, beleza? Porque é um mod exclusivo, é um mod que a gente mesmo fez aqui no Minecraft, beleza? Então meu, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta E que até quer também esse mod, beleza? E de brinde, galerinha, vai vir algumas skins também aqui, tá ligado? Tem várias skins separadas pelo mapa, tá ligado? De NPC, de coisas diferentes, tá ligado? Então mano, se vocês conseguirem, vocês vão ter bastante coisa da hora, beleza? E mais uma coisa que eu queria falar, galerinha Por exemplo, tipo assim, a gente sabe como editar um mod, por exemplo Tipo, muita coisa que tem aqui nesse mod pack, foi a gente mesmo que fez Tipo, eu acho que é a grande maioria, tá ligado? Tipo, o Trevor desenha algumas coisas Outras coisas eu acho na internet, troca textura, tá ligado? Então basicamente a gente consegue editar o mod, tá ligado? E eu queria falar pra vocês Querem que eu edite outros mods, tá ligado? Faça outros mods, tá ligado? Tipo, sei lá, sei lá, um mod, sei lá, de... Não sei, não tô com uma ideia agora Mas se vocês quiserem, meu, deixem aqui nos comentários Que eu posso fazer isso pra vocês E eu acho que fica bem bacana Então deixem ideias aí nos comentários, beleza? E também deixem ideias, galera, o que vocês gostam de ver Sem ser Boruto e Saruto Porque eu quero criar novas séries, tá ligado? Então deixem aqui nos comentários Porque eu respondo a grande maioria de vocês, velho Eu sempre tiro uma meia hora, quatro minutos Pra ficar respondendo vocês, beleza? Então vamos lá pra começar com o modpack, né, velho É uma coisa bem bacana Tipo, igual essa espada aqui Essa espada, ela não existe, galera Ela não existe em nenhum mod Foi o Trevor que desenhou Olha essa espada, velho Olha essa espada Tem até o símbolozinho tinha, mano Olha isso Que coisa mais linda Sério, ela é a espada meio que principal, né? Que a gente utiliza na série E é uma espada muito forte Ela tem 847 de ataque Vocês tem noção disso? 847 de ataque Meu Deus, né? Bom, aí temos o Sharingan Azul, né? Que foi eu que fiz o Sharingan Azul Eu troquei algumas texturas aqui E consegui fazer o nosso Sharingan Azul Assim como o Rinegan Divino, tá ligado? Foi eu que troquei as texturas E consegui fazer esse Rinegan Divino aqui também, tá ligado? Bom, isso daqui foi feito pelo Trevor Muita coisa foi feito pelo Trevor, mano Porque o Trevor é God, mano Vai lá no canal do Trevor e comenta Trevor God Porque ele faz muita coisa, sério O Trevor é muito bom, galerinha Sério, o Trevor é muito bom Olha isso Ele que fez esse cajado Esse cajado não existe em nenhuma Nenhum mod Nenhum mod, velho Nenhum mod A gente que fez esse cajado, velho Mano, mano, é muito louco E ele tira quanto? Ele tira 175 Isso daqui também foi o Trevinho que fez A bola de fogo, mano Que é um jutsu bem legal Que a gente utiliza bastante, tá ligado? Olha essa bola de fogo, mano Muito louca, né? Muito louca também O Rasen de crenca de fogo, mano Olha essa animação dele girando Olha essa animação dele girando Ele tem 300 e pouco, eu acho, né? 325 Caramba Também temos o Shidori roxo, tá ligado? Shidori roxo que é um jutsu bem utilizado Bem utilizado mesmo Olha isso Olha que louco Muito da hora, né, velho? Muito da hora mesmo A carninha, né? Não pode faltar Mano, o Shidori vermelho Foi uma das coisas mais bacanas Que eu já vi, mano Sério Muito da hora, mano Tipo Fica sensacional, velho Olha isso Olha esse Shidori, velho Esse Shidori vermelho Sério Fica muito da hora, velho Fica muito, ó O Hina Sharingan dourado, né, mano? Porque Olha isso Olha que coisa linda Ele fica até brilhando, mano Ele fica até brilhando E sempre que tem algum inimigo Ele fica rastreando, ó Vamos soltar um aqui, ó Ó, tá procurando Ele fica procurando inimigo, tá ligado? E quando ele acha Ele cai um monte de raio Por exemplo, ó Se eu vim aqui, ó Deixa eu pegar aqui O negócio do custo do NPC Vim aqui, ó Sei lá Só fazer um coisa mesmo Sei lá, tipo Põe um óbito aqui, por exemplo, ó Beleza Deixa eu fazer aqui Vim aqui Beleza Ó Se eu fizer isso daqui, ó Olha isso Muito da hora, né, velho? Muito Eita, caramba Muito da hora, velho Muito da hora Ele fica meio que caçando inimigo, tá ligado? Muito da hora mesmo Olha lá, olha lá, olha Caçando Caçando por aí inimigos Deixa lá, deixa lá Vai óbito Renasce pra quem exclui você Senão vai ficar aqui no mapa Vai óbito Vai óbito Valeu 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 Beleza Bom, o que mais a gente tem aqui de interessante? Bom Temos alguns poderezinhos, tá ligado? Aqui, tipo Isso daqui é um mod, tipo, japonês, tá ligado? Olha isso Isso daqui fica muito da hora Olha isso Parece que eu tô falando por telepatia por vocês Vocês têm que deixar o... Muito obrigado Olá Estou falando com telepatia Nossa, isso daqui vai dar, tipo, acho que uma dor de cabeça em algumas pessoas Quer dizer, deixa eu parar de fazer isso Olha essa espada de... Do... Do Suzano, velho Isso daqui o Trevor usa na série, mano Muito louca, né, velho? Muito louca mesmo Sério Mano, muito da hora Muito da hora mesmo Aqui temos coisas básicas, tá ligado? De outros mods E tem muita coisa aqui, velho, ó Isso daqui é meio que a aba do... Ó, tem alguns olhos que não dão certo, tá ligado? Tipo, eu ia fazer uma Genkyou Sharingan diferente Por exemplo A textura ficou bugada, tá ligado? Tem muita coisa, mano Muito vídeo que tinha que ter saído Tipo, que era pra se sair, tá ligado? Só que às vezes não dá Porque buga as texturas, tá ligado? Tem o Jougan aqui também, tá ligado? Tem bastante coisa bacana que a gente faz, tá ligado? Tipo, ó O Tenseigan também não tinha aqui Esse Byakugan é um Byakugan diferente Esse Rinne Sharingan é uma coisa diferente A gente criou, tá ligado? Tem muita coisa bacana, velho Muita coisa bacana mesmo Igual, por exemplo Qual que era a roupa? Eu acho que era essa daqui de Assassin Eu acho que era essa roupa de Assassin Que era a roupa da Akatsuki É Ah Ó lá o Wolf O Wolf Com a roupa da Akatsuki, mano Muito da hora Aí temos a outra Akatsuki, mano Que, nossa Eu não vou lembrar qual que é Será que é essa? Wizard Eu acho que é essa wizard, mano Quase certeza É Vai tirando Vai brincando Vai brincando Vai brincando Ah, mano Tem muita coisa bacana Sério Os Rasengas, galerinha Tipo assim Ele tá em outro modpack, tá ligado? A gente só utiliza aqueles Rasengas Quando vai fazer, tipo assim Uma luta super da hora Tudo mais Porque, velho Eles, eles Tipo, como que eu posso falar? As animações dele Meio que, tipo Trava muito o Minecraft, velho As animações do Rasengas É muito Mano, trava muito o Minecraft Muito mesmo Sério Então a gente opta Só quando vai utilizar Mesmo os Rasengas A gravar lá, tá ligado? Porque senão Trava muito Muito mesmo, mano Ó, tem outra coisa aqui Bem bacana Cadê? A abóbora, mano Cadê a abóbora? Onde fica a abóbora aqui Nesse modpack? Aqui, ó Olha a abóbora Que coisa louca Olha isso Olha isso, mano Aquele jarro, tá ligado? Mano, tem muita coisa louca Nesse modpack Sério Tem muita coisa louca Nossa, isso daqui Ih, não Isso daqui não É outra espada É Não Pera aí Eu acho que é aqui É Cadê? 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 Aqui, nossa Essa espada Misericórdia Essa espada Eu vou ter aqui fora, mano Pra não explodir o mapa Olha isso Vocês já viram isso nos vídeos, né, mano? Mas olha isso Olha o estrago que ela faz Jesus amado Ela é muito forte, sério Tem muita coisa bacana, sério Vocês podem, mano Explorar várias coisas aqui Tem muita coisa bacana Nesse modpack, sério Esse modpack ficou muito bacana Olha isso Olha isso daqui Isso daqui sai Ó Sai espadas Sai espadas de mim, mano É muito da hora, velho Sério Tem muita coisa bacana, sério Tem muita coisa da hora Aqui nesse modpack Mas como eu falei, galerinha Eu vou liberar pra vocês A partir do momento Que esse vídeo aqui Pegar 10 mil likes, beleza? Então, velho Deixem muito like aqui embaixo Que é muito importante mesmo, beleza? Então, deixem um like Se inscrevam no canal E mandem pros amigos Pra gente bater essa meta aí, beleza? Então é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham curtido Valeu Falou E tchau E tchau E tchau